Oi, meu nome é Cássia Santos, sou instrutora de balões e decoradora e em parceria com a revista Artesanato, vim ensinar a vocês a fazer um cachorrinho de balão. Bombinha para balões, você encontra em qualquer loja de artigos de festa. Balão 260, conhecido também como balão canudo, que também você irá encontrar em qualquer loja de artigos de festa. Nós vamos inflar o balão, deixando sobrar na ponta mais ou menos 5 dedos. Vamos soltar um pouco do ar e amarrar. Vamos iniciar com a primeira dobra, que é uma bolinha. Vamos segurar essa bolinha entre os dedos e vamos repetir o passo fazendo mais 3 bolinhas. Vamos unir as 3 bolinhas e rodá-las. Vamos fazer mais uma bolinha. Essa bolinha será o pescoço. Vamos fazer mais 2 partes, sendo mais ou menos de 3 dedos cada uma. Vamos unir essas partes e rodar novamente. Vamos deixar uma parte maior do balão e rodar. Vamos repetir o mesmo passo da frente. 2 partes de mais ou menos 3 dedos. Unir essas 2 partes e rodar. Vamos apertar o restante do balão que sobrou para fazer uma bolinha bem na ponta. Finalizamos o trabalho. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal da Revista Artesanato para receber dicas e novidades. Até a próxima! Obrigada! Tchau! 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 Tchau!